É, grupo de oposição do Goiás, que é o GPT, o Goiás para todos, doutor Sérgio Rás, que fez uma gestão do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, né, da adequação das contas, do pagamento das dívidas, da responsabilidade fiscal, sem dúvida alguma, talvez a melhor gestão que o Goiás já teve nos últimos anos, do ponto de vista, né, da responsabilidade fiscal. O futebol teve problemas? Teve, mas o Goiás também tá tendo problema aí há muito tempo, né? A gente fala aqui que a última gestão gloriosa no futebol do Goiás foi em 2013, né, sob a batuta do João Bosco Luz, gestão essa que o Sérgio Rás era vice-presidente, né, mas do ponto de vista da honestidade, da seriedade, das contas, da transparência, a gestão do Sérgio Rás ensinou muita coisa e deixou um legado importante. E ele é o nosso convidado hoje, a Bandirios Goiânia, que vai fazer uma grande cobertura da reunião do Conselho do Goiás, Assembleia Geral do Goiás, pra aprovação ou não do novo estatuto. Terça-feira teve a aprovação dos conselheiros e hoje os sócios proprietários do Goiás também terão direito a voto, o evento acontece no Estádio da Serrinha e todos os detalhes com o nosso André Rodrigues, a partir de seis horas, do golaço da Bandirios Goiânia e depois do Bandirios da Redição de Debates. 1h25 da tarde, todo mundo aqui fará pergunta também, você, da live do YouTube do FM 90.7, deixe também a sua participação, deixe também, né, o seu questionamento aí pro ex-presidente Sérgio Rás. Meus amigos, você pensou em borracha? Vale como a rainha da borracha, a sua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas, PVC, EPU, borracha, instalação e vulcanização, 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 32, 31, 90, 00, na Vesa Renault, preços inacreditáveis e condições exclusivas no ferrão Black Friday, Quid Zen 2024, completasso, só R$ 63.900,00 com preço de nota fiscal de fábrica ou entrada, mais 36 parcelinhas de R$ 799,00 com taxa zero. Aproveite, na Vesa Renault, Praça Nova Suíça e na Vesa Renault Campinas, na Avenida Castelo Branco e a LR, que tem nova loja pra você, tudo pro seu projeto residencial, comercial e também industrial. 35, 90, EZ, 35, 99, Avenida Henguera, em frente ao Shopping Cerrado. Presidente Sérgio Rás, permita-me, né, chamá-lo assim, é um prazer, é uma honra pra nós aqui da Bandirios das Feras do Esporte, tê-lo aqui no Debate das Feras, um abraço, boa tarde. Eu já começo perguntando aqui pra gente ganhar tempo, né, qual a sua expectativa em relação a essa Assembleia de hoje à noite, vocês estão confiantes aí, né, pra que o novo estatuto não seja aprovado, o que que vocês fizeram de trabalho quanto à oposição, qual o pensamento, né, do senhor em relação a essa Assembleia Geral que começa hoje, às 7 horas da noite, lá no Estádio da Serrinha. Grande abraço, boa tarde, seja bem-vindo à Bandirios Goiânia, doutor Sérgio Rás. Oi, presidente. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Tim, Marcelo, Ney, Jermiezer, Matheus, eu não sei se o Nivaldo está aí, mas o cumprimento da mesma forma, assim como toda a nossa torcida esmeraldina. O prazer é meu, Tiago, estar com vocês novamente e tentarei sempre, à minha maneira, com bastante simplicidade e objetividade, responder a todas as perguntas. Bom, a Assembleia hoje é pra aprovação de um estatuto que nós já há muito tempo pedíamos pra que ocorresse. E acredito que até motivados por essa reivindicação de todos nós, esse estatuto, por fim, está acontecendo. Essas modificações urgiam. Nós temos uma maneira de administrar o Goiás extremamente ultrapassada. Eu acho que isso é concordância entre todos. Todos pensam da mesma forma. E nada mais correto do que fazer essa modificação do estatuto. Contudo, alguns dados saltam aos nossos olhos. Em primeiro lugar, eu, por exemplo, recebi a minuta desse estatuto ontem à noite, por e-mail. São 45 páginas e são assuntos complexos, cheios de capítulos e parágrafos e correções e adendos, que é humanamente impossível você analisar esse estatuto numa noite ou num dia. Eu acho isso totalmente inoperante. Veja que essa comissão que foi criada pra desenvolver esse estatuto, eles estão reunidos há meses. Não pode dar um dia pra um sócio proprietário analisar, opinar e votar adequadamente a sua aprovação. Se ele urge, não tenha dúvida. Se o Goiás precisa modernizar a sua gestão, não tenha dúvida. Agora, aonde eu acho que a gente está tendo um ponto importantíssimo de discordância? Com quase tudo que o pouco que eu li do estatuto e o que foi propagado ao longo da semana, extraoficialmente, obviamente, porque o oficial, como eu disse, chegou essa noite, nós concordamos com quase tudo. Se pegarmos a minuta da reforma de estatuto que o nosso grupo fez, é muito parecido com isso. A única coisa, o único ponto de discórdia continua sendo o mesmo, que é a não representatividade do sócio proprietário perante as decisões tomadas no clube. O sócio proprietário não está sendo contemplado como nós gostaríamos nesse novo estatuto. Está tudo do mesmo jeito. Ou seja, vou exemplificar melhor. O sócio proprietário, até então, ele paga uma mensalidade que era de R$ 100,00, que passou a R$ 300,00. O sócio proprietário, hoje, ele tem direito apenas a ir ao estádio, e graças a uma solicitação nossa, agora ele pode levar um acompanhante, e um desconto de 10% ou 20%, acho que era 10%, passou para 20%, junto à compra de materiais esportivos na loja oficial. Ah, mas ele tem direito a votar para o Conselho Deliberativo. Sim, ele tem direito a votar para o Conselho Deliberativo. Só que hoje, vou exemplificar melhor. Hoje, de acordo com os dados do próprio Goiás, nós temos 453 sócios proprietários adimplentes. Se você quer entrar com uma chapa para concorrer para o Conselho Deliberativo, você precisa de 250 nomes. Só que o pessoal que está na situação hoje, ele já tem esses 250 cativos. Ou seja, de 453 você tirando 250, você não consegue constituir outra chapa. E essa chapa se eterniza e é sempre aclamada, como sempre ocorreu nas últimas gestões. Então, falar que o sócio proprietário tem direito a voto é valela, é conversa. Não tem. Não tem como. Está muito bem fechadinho para o sócio proprietário nunca conseguir colocar uma chapa para o Conselho Deliberativo. A menos que você aumente o número de sócios proprietários, aí você poderia juntar 250. O Goiás não tem cabimento ter esse número tão baixo de sócios proprietários. Eu não entendo isso. Você pega um outro time aí, ele tem 10, 15, 20 mil sócios proprietários. O Goiás limitou isso, não sei porquê. Quer dizer, eu acabo sabendo porquê, mas não fica bem falar isso aqui. A outra situação que poderia ajudar a se colocar uma chapa de sócios proprietários no Conselho Deliberativo é se esse número de 250 fosse menor. Vamos supor que fossem 60, 70, 40, 50. Aí nós conseguiríamos colocar uma chapa no Conselho Deliberativo para que democraticamente disputasse essa eleição no Conselho Deliberativo. Então, essas coisas continuam não sendo contempladas. Ou seja, por exemplo, pelo pouco que eu lido desse novo estatuto. Não, o sócio proprietário pode sim colocar um candidato para o Conselho Administrativo. Ah, que bom, o sócio proprietário pode fazer isso? Pode, só que ele tem que pegar 50 assinaturas de quem? Dos conselheiros. Por ter não 50 assinaturas, os próprios sócios proprietários ficariam bons também. Os sócios proprietários estariam sendo contemplados com alguma coisa nova. Então, apesar do estatuto urgir, desculpa falar essa expressão pela terceira vez, e de fato todos somos uníssonos em concordar com isso, mas ele ainda continua pecando por não prestigiar o sócio proprietário. O Sérgio Rassi está ao vivo com a gente, o André Rodrigues também já entrou, e assim, é bem tranquilo, gente, vai fazendo a sua pergunta, que as melhores aqui, digamos que as perguntas mais quentes, né, a gente faz ao vivo também para o Sérgio Rassi, gentilmente atendendo aqui a Band News Goiânia, as feras do esporte, nesta tarde de quarta-feira, inclusive a gente está abrindo, né, de quinta-feira, a gente inclusive está abrindo o programa com esse tema, já que hoje tem a Assembleia Geral no Goiás para aprovação do estatuto. A Fricota é a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos, que vão deixar o sabor seu jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, a linguiça mais gostosa do Brasil, receita de deliciosos momentos. Casa do Barceleiro, tudo mês, uma seleção de ofertas para você. Precisou, lá tem. Em Persia, marca de tradição no Centro-Ovestre brasileiro, produtos químicos e impermeabilizantes. 4008-4500, Black da Casa do Pica-Pau, a Black do Negócio Próprio, da Fazenda, a Casa do Pica-Pau está com você. 50% de desconto e tudo em 12 vezes sem juros e sem ter pisos. O maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Perde tempo não. Aproveite o Black Friday sem ter pisos, tudo em 12 vezes sem juros na fantástica sem ter pisos. O Tim tem pergunta, o Borginho também, o Matheus, o Ney Ladeira, mas eu quero agora abrir aqui a possibilidade para que o setorista do Goiás, o maior setorista da história esmeraldina, André Rodrigues, a superfera da informação, faça também uma pergunta, né? O André que tem feito um trabalho maravilhoso hoje pela manhã, né? Foi na coletiva de imprensa da chapa de oposição do Goiás, tudo ao vivo na grande jogada Bandirios, e hoje à noite também dará mais um show na cobertura da Assembleia Geral do Goiás. Seis horas já começa no golaço Bandirios Goiânia, com a apresentação do Tony Rabelo, e depois, nove e meia da noite, no nosso Bandirios da Redição de Debates, todos os detalhes, entrevistas, o resultado da Assembleia, tudo com o nosso André Rodrigues ao vivo, direto da Serrinha. André, a sua pergunta para o Sérgio Rassi, ex-presidente do Goiás, nosso convidado especial, né? Falando aí sobre a Assembleia, ele que representa a oposição esmeraldina. Uma e trinta e seis da tarde, sua pergunta, André Rodrigues. Fala, fera, boa tarde! Ô, Tiago, um abração, fera. Boa tarde, Tiago, talentoso Tiago Menezes, dar um show na ancoragem, como sempre. Um abraço a toda a equipe nossa maravilhosa, ao nosso ouvinte, nosso internauta, rapaz. Que prazer estar mais uma vez ao vivo no nosso debate. E, claro, né? Que prazer em voltar, ter a chance de entrevistar o ex-presidente, o doutor Sérgio Rassi. Eu tive uma relação, nota mil com o Sérgio, durante o comando dele na presidência executiva do Goiás. E aí, ô, Tiago, você falou a sua pergunta, mas aí o Sérgio Rassi vai lembrar muito bem disso, porque era o Sérgio Rassi que brincava comigo. André, você não faz uma, você faz três e uma. Então, doutor Sérgio, eu vou nessa linha três e uma com o senhor aqui de novo, de cara, por favor. É porque o senhor me deu subsídios com relação à sua primeira resposta ao nosso âncora Tiago Menezes. E aí que vem a primeira colocação ao senhor. Eu vou pontuar as três e uma só. Doutor Sérgio Rassi, beijão no seu coração, prazer em falar com o senhor mais uma vez. Doutor Sérgio, o senhor falou aí que ontem à noite o senhor recebeu o novo estatuto no seu e-mail. E aí que vem a primeira colocação. Eu tive pela manhã lá na coletiva dos representantes do Goiás para todos. E aí lá eu entrevistei ao vivo aqui na Band News, depois no meu Instagram, o Eder Oliveira. Eu conheci o Eder na última terça-feira lá no Castro Spark Hotel. Até parabenizei ele que vocês contrataram o excelente, excelente Luiz Gustavo para trabalhar na assessoria de imprensa do Goiás para todos. E aí, doutor Sérgio Rassi, pela manhã, às 10 horas já ao vivo aqui na Band News, o Eder acabou revelando que ele, até aquele momento, não tinha recebido no e-mail dele o estatuto novo. Ok? E aí o senhor disse agora há pouco que ontem à noite o senhor recebeu. E aí, após essa entrevista do Eder, eu fui, uai, peraí, deixa eu confirmar essa informação, checar a informação. Mantive, procurei o presidente do conselho, o Edmil Pinheiro. O Edmil me precisou que ontem, às 19h28, 19h28, naquele momento de ontem, 436 sócios estavam em dia com o EAS. Então, esses 436 sócios receberam esse e-mail ontem, às 19h28. E aí, aqui vem a colocação, doutor Sérgio, o senhor confirma, o senhor recebeu ontem à noite. O Eder falou que não recebeu. Enfim, eu já tive essa outra informação junto ao Edmil. E aí, ao mesmo tempo, a informação também que eu tive desde a última sexta-feira, o estatuto novo está à disposição de todos lá na secretaria do clube. De repente, o sócio proprietário interessado em ler o estatuto não poderia ter pegado esse estatuto já na sexta-feira, fisicamente falando, lá na sede do Goiás? Essa seria a primeira colocação. A segunda colocação em cima, doutor, do que o senhor colocou agora há pouco, é o Tiago, por favor. Até o senhor colocou. Até o ano passado, os sócios pagavam 100 reais de mensalidade. Esse ano, o Conselho aprovou, pulou para 300 reais a mensalidade. E aí, do universo de 731 sócios, 731 sócios proprietários, até no final da manhã, eu tinha informação que eram 436 em dia com Goiás. Aí, eu sou a transferir a informação nova, 453, 453 estão em dia, do universo de 731. Então, 453 estão aptos para participarem da Assembleia à noite. Doutor Sérgio, aí que vem a colocação, nesse ponto. Eu chequei a informação junto à minha equipe, aos companheiros de equipe. Lá no Vila Nova, o conselheiro, ele paga mensalmente a metade de um salário mínimo, que dá hoje 660 reais. O associado do Vila Nova, ele paga metade do que o conselheiro paga. No caso, então, 330 reais. E lá no Atlético, a informação que eu tive junto à minha equipe, ela checou a informação, no Atlético, doutor Sérgio Rássio, lá a mensalidade, 250 reais para os conselheiros, enfim. O senhor acha essa taxa de 300 reais para os sócios proprietários Goiás? Cara! Cara! E, para encerrar, essa colocação minha inicial, três em uma só. Três em uma só. Doutor Sérgio, e aí o senhor colocou que o sistema atual, de repente o Estatuto Novo foi até criado porque vocês estavam reivindicando, né? Essa modernização no Estatuto do Goiás. O senhor colocou isso no início da sua resposta. E aí o Estatuto Novo está aí para trazer essa modernização e até em cima disso, o que acontece? Ele sendo aprovado, profissionais qualificados, né? Com experiência, com curso, serão contratados para cada pasta. O CEO, o diretor executivo, o diretor financeiro, de marketing, por aí vai. E não poderá ser sócio proprietário do Goiás. Então, serão profissionais de fora do Goiás. Essa modernização do Estatuto que o senhor até colocou que vocês já estavam pedindo, né? Pedindo. E aí que vem a colocação. Se o Estatuto não for aprovado hoje, vai ficar valendo o Estatuto atual. Que aí, dessa forma, em dezembro nós teremos a eleição para a direção executiva em cima do Estatuto atual. Que é um Estatuto arcaico, com modelo de gestão que o senhor não gosta. E também que os grupos do Goiás para todos não gostam. Aí que vem a colocação. O melhor para o Goiás. Não seria a aprovação desse Estatuto, que é moderno com relação a esse ponto, em vez de termos mais uma vez essa eleição, onde parece que há um consenso geral. Todos que eu entrevistei, e o senhor revelou isso, acham que o modelo do Goiás em cima desse Estatuto atual é totalmente defasado, é arcaico. Então, doutor Sérgio, são essas três colocações de uma só. Desculpa aí, mas um abração para ti. Muito obrigado, viu? O senhor está recebendo aqui a Band News, as esferas de esporte. André, você é um amigo que eu fiz no futebol, tivemos uma confidência muito íntima, né? Você como uma pessoa muito próxima do Goiás, um caráter maravilhoso, eu sinto falta das conversas que a gente tinha, em todas as viagens você estava presente, você é uma pessoa maravilhosa. só que você agora aumentou para quatro em um. Eu fiz quatro perguntas em uma só. Mas vamos lá, vamos responder a todas. Um abraço fraterno para você, viu, amigo? Então, eu recebi, de fato, esse e-mail ontem, e deve ter sido em torno desse horário mesmo que o Edmundo falou. Mas nem todos receberam. Muitos do nosso grupo falaram que não receberam. Mas eu recebi. Só que, como eu lhe disse, à noite e hoje tem uma reunião. Eu, agora, são quase duas horas. Se eu falar para vocês do que eu já trabalhei aqui no hospital hoje, eu estou exausto. Ontem à noite fui dormir tarde. Eu não tive um minuto para ler esse estatuto que eu recebi. E não vou ter tempo de ler isso até o horário da Assembleia. Essa Assembleia, ao meu ver, ela foi marcada de uma maneira meio precipitada. Precisávamos de mais tempo. Ah, mas está lá no mural do Goiás desde sexta-feira. Sim, mas depois de sexta-feira, que foi terça-feira, é que houve a primeira análise desse estatuto pelos conselheiros. E várias modificações foram feitas. Quer dizer, não adianta você ir lá no portal e ver uma coisa que depois vai mudar numa reunião seguinte. O que está valendo para todos os efeitos é o que nós recebemos ontem pelo e-mail. Tá? Então, eu acho que isso aí ficou meio precipitado. E é curioso, a gente vem pedindo isso há tanto tempo, aí, de repente, vai ter eleição para a direção executiva do clube, que é na segunda quinzena de dezembro, e, de uma maneira muito coincidente, cria-se essa pressa para aprovar um estatuto. Ao meu ver, dando a impressão que está sendo boicotada a eleição para cargos diretivos executivos no Goiás. Veja, nós temos duas chapas hoje da oposição concorrendo à eleição da direção executiva do clube. Mas, se esse estatuto for aprovado, não teremos essa eleição. Por que que esse estatuto não foi feito antes, né? É uma solicitação tão antiga de todos, por que que ela veio coincidir justamente agora, às vésperas de uma eleição? Mas, tudo bem, nós concordamos com a necessidade dela, volto a dizer, ela tem pontos muito positivos, mas o que está pecando é essa falta de dar representatividade e importância e voz ao sócio proprietário. Bom, você falou sobre o número de sócios também. Esse 453 eu peguei no próprio Goiás. Então, talvez, se o Edmil falou que são 436, vamos ficar com o número dele, de 436. E veja, ainda piora mais o cenário que eu falei. Imagine hoje, se fôssemos para fazer uma chapa para disputar o Conselho Deliberativo, a situação tiraria 250 nomes e de 436 não teria como se lançar outra chapa. Ela seria aclamada novamente, geralmente com as mesmas pessoas. Pessoas boníssimas, pessoas assim de alta estirpe, mas que vão se perpetuando no poder. E aí tira-se um ou outro mediante a acomodação de quem escolhe os nomes e isso vai se perpetuando no clube. Não tem uma mudança, não tem mudança de análise das situações, não tem nomes novos com ideias novas, fica aquela mesma coisa. Então, pior ainda o cenário com 436 sócios adimplentes. Sobre o valor da mensalidade, eu acho barato, não estou dizendo que eu acho caro, eu só estou dizendo que foi estranho você aumentar em 300% o valor da mensalidade. Não pode aumentar de 100 para 300 reais, não é? Você tem que fazer uma coisa escalonada. Provavelmente houve erro das gestões anteriores que não foram atualizando esse preço, porque aí o sócio proprietário fala assim, puxa vida, eu já não tenho direito a nada e ainda estão aumentando essa mensalidade, o que vai acontecer com o sócio proprietário? Ele se desinteressa e para de pagar a sua mensalidade e fica inadimplente, que é o que aconteceu. Dos 730 e alguma coisa sócios, a gente tem somente 436 adimplentes. A maioria deles fala assim, uai, eu não tenho direito a nada, eu pagava 100, agora eu vou pagar 300 para continuar não tendo direito a nada? Ele se desinteressa. Será que essa era uma intenção de alguns para esvaziar o número de sócios proprietários para que aí sim não tivesse maneira de se concorrer ao tão almejado conselho deliberativo? Por que que eu digo tão almejado? Porque todas as eleições e escolhas de nomes são feitas pelo conselho deliberativo? Eu não sou contra isso, eu sou a favor, o conselho deliberativo pode ter esse direito, mas desde que o sócio e proprietário tenha igualdade de condições de disputar pelo mesmo, mas não de uma maneira fechada, ele fica ali só como espectador, então isso tinha que ser corrigido nesse estatuto, eu tenho certeza que se houverem essas correções muitos pontos de discórdia seriam já resolvidos, você falou o que mais André, deixa eu ver aqui, eu tentei anotar aqui, eu acho que é isso, né, deixei de responder alguma coisa? É, eu acho que foi basicamente isso, né Moisés Vinícius, meu querido Moisés Vinícius, 1h49 agora, tem pergunta aqui do Tim, do Borginho, pergunta do Neiladeiro e também do nosso Matheus Carvalho, você vai mandando a tua mensagem, vai mandando a tua participação no canal do YouTube da Rádio Bandiris Goiânia, se você tem dúvida, esse é o momento, viu, Sérgio Rás está com a gente ao vivo, do FM 90.7 e nas plataformas digitais, quer vender o casarão, compra, quer comprar o casarão, vende, quer trocar o casarão, troca, casarão móveis é da nossa casa para a sua casa, mais de 40 anos do mercado goiano, compra, venda de móveis eletrodomésticos novos e seminovos, 3261-8067, saga, Black November, primeira mão, exclusividades para você, troque de carro, casa do Marceneiro precisou, lá tem, show de ofertas, minha gente querida, em Persia, marca de tradição, produtos químicos impermeabilizantes para a sua obra, 4008-4500 e a facilitar soluções financeiras, elimina em até 30 dias úteis o seu histórico no SPC e Serasa, blindo o teu CPF e CNPJ de novas restrições por um ano, parcelamos todo o processo sem juros no cartão e também no boleto, nome limpo, é direito o seu, Instagram, arroba, afacilitar, chama no zap, 629-9689-0711, Tim, sua pergunta, fica à vontade, Sérgio Rassi ao vivo, no debate das cenas da Bandirinhos, daqui a pouco, tudo do Vila Nova e também do Atlético e tem 10 ingressos, oferecimento da Construtora Albino, 10 ingressos para o jogo do Atlético contra a equipe do Guarani, vai deixando o teu like, te inscreve no canal e deixa a mensagem aí, quero ingresso para o jogo do Atlético, daqui a pouco o sorteio, fala meu querido Tim, sua pergunta. Boa tarde, doutor Sérgio Rassi, é um prazer falar com o senhor novamente, há muitos anos, doutor Sérgio Rassi, que a família Pinheiro, principalmente, com o senhor Aile Pinheiro, que infelizmente nos deixou, comandou o Goiás, com essa mudança do estatuto, se ela for aprovada realmente, é o fim da era Pinheiro ou pelo contrário, a família Pinheiro vai continuar forte dentro do Goiás? Boa tarde, Tim, prazer em falar com você, aliás, eu conheci um irmão seu um dia, viu, conversamos bastante sobre você, enfim, a família Pinheiro desempenhou um papel muito importante na história do Goiás, como outras famílias também desempenhavam, eu acredito que o seu Aile tenha sido, ao longo dessas décadas, o maior dirigente da história do Goiás e, com certeza, do estado de Goiás. Era meu amigo íntimo, meu amigo querido, uma pessoa que eu passava na casa dele todos os dias pra levá-lo ao estádio e trazê-lo de volta. Nós tínhamos grandes, grandes conversas, sempre muito amenas e respeitosas. A família Pinheiro, através de seus descendentes, eu admiro a todos como empresários e enalteço aqui, principalmente, a figura do Edmundo, uma pessoa com quem eu me relaciono e me identifico bastante. Tivemos alguns probleminhas aí com Edmundo, com Paulo Rogério, mas sempre foram pessoas ternas a minha pessoa. Agora, e a recíproca é verdadeira. Eu quero dizer que não existe nada pessoal contra ninguém da família Pinheiro. Já conversamos, já encontramos socialmente, já recebeu Edmundo na minha casa, conversava permanentemente com Paulo Rogério. Agora, desavenças políticas ou de gestão não podem ser misturadas com desavenças ou, vamos dizer assim, xingatórios e discussões onde se baixa o nível. A gente tem que sempre manter o respeito. E, às vezes, a gente tem alguns defendeiros que acabam ofuscando uma amizade de longa data. Eu quero dizer que, em momento algum, a gente vai para uma reunião armados até os bens para procurarmos brigas e desavenças. A gente vai para essa reunião como para qualquer outra buscando, simplesmente, que tenhamos o reconhecimento das nossas reivindicações de uma maneira democrática, justa e honesta. Eu não digo que a família Pinheiro vai se perpetuar no poder. Ninguém vai se perpetuar no poder com a elaboração desse estatuto. Mas o que não pode é o Conselho Deliberativo ser a única instância que define todas as situações do clube. Como eu disse antes, até poderia ser se a eleição para o mesmo fosse justa e democrática, o que não é. Nunca um sócio proprietário hoje vai poder se candidatar ao Conselho Deliberativo. E todas as designações do clube hoje passam pelo Conselho Deliberativo. Então, não é que uma família vai se perpetuar, mas quem estiver por trás do Conselho Deliberativo vai se perpetuar. Agora, 1h55 da tarde, 1h55 em Goiânia, vai deixando o teu like, vai deixando a tua participação no canal do YouTube da Rádio Bandirios Goiânia. Estamos ao vivo com o Sérgio Rássens, presidente do Goiás, um dos comandantes da oposição esberaldina. Hoje tem a Assembleia Geral de Sócios no Goiás com cobertura completa da Rádio Bandirios Goiânia. Daqui a pouco também a sua participação. Vem aí pergunta do Marcelo Borges. Gente, a fricota é a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu abuso ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, a linguiça mais gostosa do Brasil. Receita de deliciosos momentos, Colégio Aba, educação infantil de qualidade até o nono ano, viu gente? Com base nos princípios e valores cristãos. Colégio Aba em frente ao Campo do Goiás no setor marista. Vem a 299-392-7993 e também Delta Certificadora, micro, pequeno e grande empresário que é novel faça o certificado digital da sua empresa. venha para a Delta Certificadora, 3996-6699. Borgin, tua pergunta, Marcelo Borges agora com Sérgio Hass ao vivo na Bandiris Goiânia, FM 90.7 e plataformas digitais. Você tem pergunta, né Marcelo? Sim, sem dúvida. A melhor coisa na comunicação é quando você fala algo há algum tempo e tem a oportunidade de questionar e perguntar essa pessoa que é o caso do doutor Sérgio Hass nesse momento. Doutor, é um prazer imenso falar com o senhor depois de longo tempo, né? A administração do senhor ela foi simplesmente espetacular olhando pelo lado da seriedade, do profissionalismo, do amor ao Goiás. Ponto. O maior erro do senhor na sua administração foi ter colocado o Arley como gestor, sabedor, que é um cara desgastado no cenário nacional, é um cara que pouca gente gosta e ele está levando o Goiás nesse momento para o terceiro rebaixamento. Esse foi o grande erro do senhor na sua gestão? Boa tarde, Marcelo. Prazer também em falar com você. Eu acho que eu já até falei muito sobre isso, né? Infelizmente, durante a nossa gestão, em respeito ao seu Ailê, você não tem como fazer uma gestão no Goiás contradizendo o maior mandatário do clube. E nós sabemos que sempre foi assim. O maior mandatário do clube é o presidente do Conselho Deliberativo. E todos os fatos que eu acabei de mencionar. E o presidente executivo, ele tem um poder, mas é um poder limitado. E eu não quis de maneira alguma desagradar ou fazer uma pessoa que eu amava tanto, como era o seu Ailê, ficar chateado com algumas situações. E ainda tentei. Eu coloquei outras pessoas no lugar do Ailê, mas toda hora tinha um motivo pra trocar alguém numa forçação de barra pra colocar o Ailê novamente. Nós colocamos o Ailê nas nossas duas gestões três vezes como diretor de futebol. Eu não tô dizendo que o Ailê seja uma pessoa mal intencionada de maneira alguma. Tive também um bom relacionamento com ele durante a nossa gestão. E, infelizmente, foi isso que mais me causou decepção e rancor. Hoje eu não tenho mais rancor. Eu acho que quando você tem rancor, quem sofre é você mesmo. A outra pessoa nem sabe que você tá rancoroso por aquela razão. Mas o que mais me decepcionou foi isso. Porque era uma pessoa que, apesar de tantas coisas, me tratava bem e eu o tratava muito bem. E, de repente, vocês são testemunhas aí de áudios que vazaram na época, depreciando a minha pessoa e falando termos de baixo calão. Enfim. Mas isso tá sepultado na minha memória. Mas eu concordo plenamente com você, Marcelo. Eu acho que foi um erro meu. Foi um erro meu. Tudo bem ter dado uma primeira chance, né? Era justa, era merecedora, mas uma chance, uma segunda chance, uma terceira chance e aquele caos que nós vivemos. E o que é pior, os primeiros dois anos do Goiás foram de penúria. O primeiro ano nós não tínhamos dinheiro pra nada. Vivendo 60 milhões de reais. Nós fixamos os salários dos atletas em 50 mil reais. ninguém ganhava mais do que 50 mil reais. Pense hoje você fazer isso no futebol brasileiro, limitar um salário em 50 mil reais. E foi um ano maravilhoso com o Drubce, com o Marcelo Segurado. Foi um ano maravilhoso, porque tinha união, tinha força, sabe? Tinha aura boa. No segundo ano nós caímos, não é? Tivemos ainda a série A e caímos. E no terceiro e quarto anos a gente estava com o cofre cheio. Tanto é que devolvemos o Goiás sanadas todas as dívidas com todas as certidões negativadas e 42 milhões em caixa. E eu que achava que nessa segunda gestão seria a nossa redenção foi um fiasco, né? Nós não tivemos êxito no futebol como você bem falou. Claro que o Arley não é o único culpado, né? Sejamos justos. Ele não é o único culpado, mas eu tenho hoje a impressão que se de fato tivéssemos trazido uma pessoa com mais competência, com mais know-how, sem aquela imposição de colocá-lo como diretor de futebol, eu gostaria de ter vivido esse filme que ficou faltando na minha dedicação ao Goiás ao longo desses quatro anos. Agora, diga-se de passagem, na gestão do Bosco, eu e Adriano fomos vice-presidente e ali nós dividimos as responsabilidades. O Bosco e o Adriano ficaram mais com a administração e a parte financeira e eu fiquei com futebol. Foram dois anos maravilhosos, eu fazia todas as viagens, como eu falei, muito amigo do Marcelo Segurado, foi aí que eu me tornei amigo do Anderson. Foram coisas maravilhosas, contratações pontuais e foi um ano no futebol, dois anos, o primeiro foi fugindo do rebaixamento, o segundo quase chegando a Libertadores e chegando lá na frente na Copa do Brasil, enfim, foi a época que eu vivi o futebol junto com pessoas que eram consonantes, que eram amigas, fraternas e que seriam bem comum. Duas horas, dois minutos, duas horas com dois minutos em Goiânia, Sérgio Rás segue ao vivo com a gente, aqui no Debate das Ceras, daqui a pouco a gente fala do Vila Nova e também do Atlético, Vila já viajando com destino a cidade de Natal, hoje mais de mil vila-novenses no embarque do Vila rumo à cidade de Natal para o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, quase dez mil ingressos vendidos para a decisão do Dragão e a Bande News Goiânia vai dar dez ingressos para você em parceria com a nossa construtora Albino, deixa o teu like agora, peça o ingresso aí na live do YouTube, participe! Pergunta agora do Matheus Carvalho, Debate das Ceras, oferecimento Garage VIP, novo conceito de entretenimento em Goiânia, Avenida Rio Negro, Parque Amazonas, Drogaria Atlântica, Preço Boi Medicamentos e Perfumaria, a Receita Certa da Sua Saúde, 3289-4040, Impersia, marca de tradição, produtos químicos impermeabilizantes, 4008-4500, Libório Asi Construtora, Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Feirão Black Friday na Vesa Renault, preços exclusivos, condições inéditas, picape Orochi, Outsider, 2024, topíssima, apenas 132.332 reais, aproveite, venha para a Naveza Renault, não perca tempo, na Vesa Renault, em Campinas, na Castelo Branco e também na Praça da Nova Suíça. Sua pergunta, Matheus Carvalho, duas e quatro da tarde. Forte abraço para o doutor Sérgio Rassi, satisfação em tê-lo aqui conosco, até mesmo porque criaram-se rótulos, né, Tiago, que a gente só escuta os pinheiros, mas a gente escuta oposição, oposição da oposição, né, como está sendo criado agora e também principalmente o nosso torcedor. Na verdade, tem várias perguntas para o doutor Sérgio Rassi, mas a principal é muito rotulada em cima dessa questão do estatuto. o senhor não acha que esse estatuto, da maneira que ele foi criado, com todos esses detalhes, principalmente modernizando a instituição, principalmente, ele não seria uma boa, tendo em vista que, se a gente for parar para analisar, o que aconteceu de certo ou errado no Goiás e agora com essas críticas mais incisivas de gestões, do modelo de gestão, inclusive com a do senhor, né, como vice-presidente, como presidente, agora com o Paulo Rogério, será que não é realmente o momento de virar essa página e ter um novo estatuto, o presidente? Boa tarde, Matheus, prazer enorme, viu, em falar com você. Então, eu acho que mencionei anteriormente, o estatuto, ele é necessário, há muito tempo a gente pede por essas mudanças, o breve, a breve minuta, vamos dizer assim, que eu pude ler, eu confesso que não pude ler atentamente, mas a gente ouve, né, comentários, o nosso grupo está discutindo isso há mais ou menos uma semana, mas como eu falei, em cima de um, de uma coisa que não tinha passado ainda na primeira blindagem, que foi a reunião do Conselho Deliberativo, então muitas coisas mudaram, mas a ideia é boa, o pouco que eu vi me agrada, não tenha dúvida disso. O que causa estranheza, eu volto a dizer, é o modus operandi, como ele foi feito. Ele foi feito meio precipitadamente, coincidentemente, na época de uma eleição e está sendo aprovado de uma maneira muito célebre. Nós temos que ter tempo para ler isso aí com atenção. E o fator mais importante, que eu volto a dizer, sem querer ser repetitivo, com essas mudanças, ficou faltando a nossa maior reivindicação, que é maior direito ao sócio proprietário. Vocês podem ler isso daí e ver que tudo está concentrado no Conselho Deliberativo. Mais uma vez, eu afirmo isso. Se o sócio proprietário fosse contemplado, se nós tivéssemos tempo hábil para ler essas nuances que existem, eu não sei se vocês já leram o contrato, é uma coisa meticulosa, é uma coisa que advogados ficam semanas vendo se não tem alguma coisa errada, como é que a gente vai ler isso em um ou dois dias? Não tem como se analisar isso. Mas o pouco que a gente pôde analisar mostra que ainda, novamente, mais uma vez, o sócio proprietário é preferido. agora, doze e sete da tarde, doze e sete, Matheus, você tem mais um mês, você faz em nome das maiores marcas brasileiras, gente, atenção, meu Brasil querido, Clínica Dentária em Anguera, sua saúde começa pela boca, cuide bem do seu sorriso, todo tipo de tratamento dentário, três dois dois cinco zero cinco zero zero, meia dois nove nove quatro cinquenta, nove um vinte e cinco, flamboia materiais para construção, todo estoque em até dez vezes sem juros, três dois quarenta e nove, três três trinta e nove, produtos cruzeiro, uma marca cem por cento gogana, empório das bebidas, vinte e quatro horas com você, tem desconto falando que é ouvinte da rádio Bandiris Gogana, viu? Peça pelo meia dois nove, nove um dezoito sete cinco meia um, Clínica Ato, especializada em saúde mental, quarenta dezesseis dois meia dois sete, e GP Car Centro Automotivo, ouvinte Bandiris ganhe um litro de óleo na hora, dizendo que ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio, perde tempo não, venha para GP Car Centro Automotivo, na TVA três Jardim América, trinta e cinco quinze setenta, zero quatro, Matheus Carvalho, depois o Leladeira, e a gente encerra aqui com o ex-presidente do Goiás, Sérgio Rassi, ao vivo, para você na Bandiris Gogana, fala Matheus Carvalho. A gente tem muitas perguntas para fazer, assim, eu vou dar uma de André Rodrigues, fazer duas em uma aqui. Doutor, o que aconteceu de fato em relação ao rompimento do João Grego com o grupo de vocês? Porque estava junto, agora não está mais, ele criou um novo grupo lá dentro do... Renova Goiás. Renova Goiás. Renova Goiás. A terceira via, segundo ele. O que aconteceu para a oposição, e um momento crucial, ela se rachar como se rachou? Então, é até bastante interessante responder isso, porque existem muitas colocações que são inadequadas. Primeiro que, ideologicamente, nós pensamos da mesma forma que o grego, a mesma coisa. Agora, num grupo, onde você tem dez pessoas, que era o nosso grupo de administração, onde o grego fazia parte, desavenças sobre uma determinada matéria podem ocorrer. E o que chamou atenção nessa desavença foi que o grego quis priorizar a formação de uma chapa para que nós já publicássemos para mostrar a nossa cara para todos que estavam indagando isso. Ele achava que nós tínhamos que fazer isso prioritariamente. Já outro membro do grupo achava que não. Ou outros membros do grupo achavam que não. Não foi só uma desavença com o grego. Foi uma desavença aí, que eu diria, de sete a três. Três a favor dessa postura do grego, que sete contra. Os sete contra venceram. Qual que era a prioridade dos sete contra? Era que não se priorizasse isso. A gente tinha que priorizar, conseguir força, para colher aquelas assinaturas, para que a gente levasse para essa Assembleia que está tendo hoje, ou uma outra Assembleia extraordinária, pleiteando direito ao voto aos sócios proprietários para a eleição da direção executiva do clube, que é o que estava em vigor na época, e está ainda até agora, diga-se de passagem. Então, nós precisávamos dessas assinaturas, sensibilizar conselheiros, sensibilizar sócios proprietários. Os conselheiros podem amanhã se tornarem sócios proprietários. Então, o sócio proprietário, eu acho que é o representante maior do clube. O nome mesmo está dizendo, sócio proprietário. Mudaram a semântica disso, mas, para mim, continua valendo o mesmo nome. Nesta situação, nós estávamos indo atrás dessa prioridade. Houve uma discordância, nada delicoso, nada de agressão verbal insuportável, vamos dizer assim, de maneira alguma. O grego já tinha saído uma vez, depois nós trouxemos ele de volta. É um rapaz de excelente formação, de excelente postura, e nós muito perdemos com a sua saída. Mas vocês podem ter certeza que hoje nós estaremos unidos, porque todos pensamos da mesma forma ideologicamente. E quero sempre dizer, já disse isso a ele, converso com ele ainda algumas vezes pelos sites de comunicação, que ele será muito bem-vindo a voltar ao Goiás. Muito bem-vindo. Ele é uma pessoa de suma importância ao grupo. 12h12 da tarde agora, para a gente fechar aqui a entrevista, a neiladeira está chegando também. 12h12, debate das cenas, oferecimento, promoção, volta às aulas, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel, em pório das bebidas, cervejas nacionais importadas, com adega completa de vinhos, em pório das bebidas, GP Car Centro Automotivo, TB3 Jardim América, Casa do Pica-Pau, a Black da Casa, é maravilhosa, tudo em 12 vezes sem juros para você, Canã Telecom, a fibra de verdade que faz a diferença no seu dia-a-dia, 3294-9346, e Toledo Esportes, eleve o seu jogo. Neladeira, perguntem para o Sérgio Rassi, a última dessa entrevista especial, com o líder da oposição esmeraldina, Sérgio Rassi hoje, lembrando, tem assembleia, para aprovação ou não da mudança, no Estatuto Goiás, seis horas, tem golaço, bandirinhos, com todos os detalhes, André Rodrigues, ao vivo da Serrinha, e também, no nosso bandirinhos, da edição de debates, às nove e meia, com a apresentação do Tony Rabelo, Voz de Ouro do Rádio Brasileiro. Fala comigo, Neladeira, duas e treze da tarde. Fala, meu querido. Boa tarde, doutor Rassi, boa tarde, Sérgio Rassi, a gente sabe, né, o quanto o senhor, já fez por esse Goiás, e faz, pelo amor que o senhor tem, por esse clube, e a gente fica satisfeito, né, em ouvi-lo, o senhor voltando, né, as normalidades, né, dentro do futebol, com a sua participação. O senhor falou muita coisa sobre esse processo de modificação do estatuto, coisas boas, que a oposição concorda, e coisas que a oposição não concorda. A minha pergunta é a seguinte, doutor Sérgio Rassi, não sei se tem tempo hábil para fazer alguma coisa, mas eu lhe pergunto, sobre essas modificações, sobre essas coisas que não são favoráveis à oposição, tem algum tempo, ou vocês pretendem fazer alguma coisa para não aconteçam esses questionamentos que a oposição faz sobre esse processo? Tudo bem, Ney, boa tarde, prazer também em falar com você. Eu até gostaria de falar sobre o que você mencionou, esse amor ao clube. se eu falo isso muito para os meus filhos, para a minha mulher, se alguém tivesse uma câmera me filmando que eu faço durante o dia como médico, indagaria, como é que você ainda arruma tempo ou disposição para lidar com coisas de futebol? É algo assim que eu não tenho a resposta. Mas é, eu acho que é um vício, é um vício bom, não é um vício ruim. A gente tem vícios bons e vícios ruins. É uma coisa lúdica essa questão do futebol. Por isso que todos nós, principalmente brasileiros, temos isso de uma maneira muito arraigada. Confesso para vocês que, só para vocês terem uma ideia, o meu filho mais velho me ajuda a cuidar de toda a família. Ele está sem conversar comigo. Ele está sem conversar comigo há duas semanas. porque ele exigiu que eu me afastasse disso. Eu prometi a ele que não discutaria cargo nenhum como presidente ou qualquer outra coisa no clube. Era só uma ideologia. Eu tinha no passado uma vontade de ser presidente do Conselho Deliberativo. Não sei mais se tenho hoje, sinceramente, porque são tantas coisas, sabe? Tanta coisa ruim envolvida. Você está com uma ideologia e, de repente, aquela ideologia é transferida para uma outra situação. Ela é distorcida, deturpada. Você que ama um clube como outra pessoa também ama, podem se tornar inimigos, com xingatórios, com palavras de desprezo. Enfim, por exemplo, me permita dizer, eu fui acusado na última reunião em uma dívida da Filon de 4 milhões de reais. eu fui o responsável. Meu Deus do céu! Eu dediquei a minha vida seis anos para fazer do Goiás como se fosse a minha própria casa em termos de finanças, em termos de rincor econômico. A Filon era uma empresa que investava material esportivo para o Goiás, através de um acordo que não foi feito na minha gestão, foi feito em outra gestão, um acordo muito ruim, diga-se de passagem, e de repente ela entregou material de má qualidade. O próprio Arlen pode ser testemunha disso, entregou material de má qualidade, milhões rasgados, camisas que se desbotavam, e o que é pior, pararam de fornecer material. Jogadores, às vezes, tinham que jogar com a mesma camisa outra partida. Tínhamos que pegar camisas para a loja para passar para os jogadores. não tínhamos benefício nenhum em termos de objetivos alcançados como bônus. Aí surgiu a, como ela chama, drywall, se não me engano, é esse o nome, com uma proposta maravilhosa, cheia de vantagens. e nós vimos com a FI, não sei se é drywall o nome dela, eu não tenho certeza, começamos uma negociação, um valor muito maior, com bônus muito maiores, com promessa de entregar um material de qualidade de camisa espetacular. Eu tenho uma camisa que me presentearam como presidente, isso foi em 2015 ou 2016, essa camisa que eu tenho hoje, ela está novinha, é um material perfeito. Bom, o que nós fizemos? A FI, por justa causa, foi avisada que nós estávamos rompendo o contrato com o aval do departamento jurídico e com o aval do conselho deliberativo, que é representado pelo seu Aimee. Eu nunca fiz nada sozinho no Goiás, nunca. contratações de jogadores, eu fazia questão de chamar o Aimee, porque ele era muito bom nisso. Nunca fiz nada sozinho no Goiás. E as minhas contas foram aprovadas pela auditoria independente e pelo conselho fiscal e representado pelo deliberativo sem resalvas nas duas versões. Aí uma pessoa pega o microfone numa reunião de conselho deliberativo e fala um absurdo desse, que o Goiás está devendo quatro milhões de reais por minha causa. Sabe? Então, acabam distorcendo situações, um revanchismo injustificado e ainda com calúnias e difamações. Então, isso é muito ruim, isso desgasta a gente. Mas, respondendo a sua pergunta, Ney, eu acredito que tudo que a gente puder fazer para chegar a um termo comum, tudo que a gente puder fazer para modernizar a gestão do clube, obviamente que nós temos que ser cooperativos nisso. Mas tem um modo alterante, como eu falei há pouco. Não de uma maneira precipitada e, mais uma vez, dizendo sem prestigiar o sócio-proprietário. Eu acho que se houvesse um voável para discutir isso, colocando membros nossos participando da formatação dessa reforma estatutária, nós temos grandes advogados do nosso grupo. É só vocês verem a lista dos nossos componentes. Tem grandes sabedores da história dos estatutos do Goiás no nosso grupo. Por que que não chamaram essas pessoas? Por que que não fizemos fizemos isso a quatro mãos? Teria se evitado todo esse desgaste. Por que que não se contemplou as solicitações de sócios-proprietários? Tem tantas maneiras de se fazer isso, mas não. O Goiás cada vez se fecha mais e fica essa coisa autocrática, essa coisa que parece um sistema feudal. Temos a oportunidade de mudar isso e faremos de tudo para que auxiliemos essa intenção, mas com modus operandi correto, com justiça, com honestidade e com igualdade. E sem jamais faltar com respeito com o próximo. Sim, 12h20 da tarde agora, presidente Sérgio Rassi, agradecendo já a sua presença aqui no debate da Sera, só tem uma pergunta aqui do pessoal do Sintonia Esmeraldina, que eu achei que é interessante porque não é apenas, digamos, que uma dúvida deles, né? Eu vi esse questionamento aqui em várias páginas aqui de Twitter e também no Instagram. Pergunte ao doutor Sérgio Rassi, Tiago, por que que tem pessoas que nem sócio-proprietário são do clube e estão tendo voz ativa no GPT? Pessoas que até a torcida questiona e não gosta. Por que, presidente? Gente que não é sócio-proprietário, não é conselheiro, tá sendo ouvido, né? E segundo aqui o nosso cardão lá do Sintonia Esmeraldina, pessoas que até a torcida questiona. O que que tá acontecendo? Por que que essas pessoas estão tendo também voz ativa nesse processo da oposição do Goiás no GPT 12h22? Tiago, no grupo nós temos a grande maioria de sócios-proprietários adimplentes. Uma minoria é de sócios-proprietários inadimplentes e uma outra minoria é de sócios que venderam o título e pretendem comprar novamente. E por conta das situações que eu enumerei antes, eles se desgostaram com o posicionamento do clube para com eles e venderam seus títulos. Além deles, nós temos formadores de opiniões e além deles, nós temos pessoas que conhecem a história do Goiás a fundo e que nos trazem informações importantes neste momento. É claro que é um grupo grande, existe uma certa heterogeneidade de comportamentos, mas você pode ter certeza absoluta de uma coisa. todos são esmeraldinos autênticos e às vezes um torcedor não muito bem informado pode fazer um falso juízo de uma dessas pessoas e depois que conhece essa pessoa com mais proximidade, com mais intimidade, o seu parecer sobre aquela pessoa muda radicalmente. Sim, perfeito, então obrigado. Doutor Sérgio Rás, ex-presidente do Goiás, líder da oposição, um dos líderes do GPT, participando aqui com a gente ao vivo no debate das férias da Rádio Bandiris Gogânia. A gente agradece, o espaço foi dado, uma figura que a gente tem um respeito, um carinho muito grande. Muito obrigado pela presença. Doutor Sérgio Rás, hoje de novo, será procurado na Assembleia Geral do Goiás. Obrigado.